Fude, 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 fude 涂 tapping Ode de vila velha te espera no bar Ninguém já anda a ver de vila velha O DJ mais gostoso doido e do centro É, 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 é Odeque, jadega wra Com essa calcinha rosa, cê tá maravilhosa A ebola acerta na pica que te deixou gostosa Ela vem fazendo a posição e eu já entrei no clima Ninguém dá a gente, tira ela de cima Ninguém dá a gente, tira ela de cima Ninguém dá a gente, vou te derrubar Ela vem fazendo a posição e eu já entrei no clima Ninguém dá a gente, tira ela de cima Ninguém dá a gente, tira ela de cima Ninguém dá a gente, tira ela de cima Essa coisa vai acontecer de novo Acho que me perdi nesse teu jogo E não tem como nem voltar atrás E pra mim tanto faz e pra mim tanto Tropa de vila velha te espera no barulho Ela sabe que eu sou do barulho jojo Me interessa quando vai passar do moço Ela enjou o aniversário, nem bem gostoso Gostoso, não vou tá curto e o barulho jojo Ela sabe que eu sou do barulho jojo Me interessa quando vai passar do moço Ela enjou o aniversário, nem bem gostoso Gostoso Tropa de vila velha te espera no barulho Sem nem entender como foi que eu Me peguei pensando em nós dois Pois não posso deixar pra depois E pra ficar promete que não tá embora Sem tempo a beber, beber, beber Já passou da hora Você se entrega pra mim É que só mais um só Tropa de vila velha te espera no barulho Tá se ventila lá, mas tem melha te ropa Pertendo entender qual é o poder desse garoto Ai, ai Acaba capouço errado Ai, ai, ai Pô, como ela Tá se ventila lá, mas tem melha te ropa Certo em entender qual é o poder desse garoto Ai, ai Acaba capouço errado Ai, ai, ai E fogo, e fogo, e fogo Na Vila Velha, e fogo A Vila Velha te espera no barraco